E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o nosso Jurassic World Evolution dando continuidade a nossa disputa direta entre Tiranossauro Rex e Spinosauro esses dois super rivais, os dois maiores predadores aqui do parque tirando aquele Indominus Rex, que é um dinossauro que nunca existiu então vamos dar continuidade no episódio passado, botamos uma prova para ver como os dois predadores se saem contra Triceratops e eles terminaram empatados em números de Triceratops que eles conseguiram abater mas o Spinosauro matou o Triceratops mais rápido do que o Rex então está 1 a 0 para o Spinosauro eu recebi algumas reclamações dizendo que eu soltei, libertei o Spinosauro primeiro mas isso aí não procede porque a diferença de tempo em que eu soltei um dinossauro e soltei o outro é de 1 segundo ou até menos então isso aí não fez a diferença, mesmo porque o Spinosauro abateu o Triceratops vários segundos se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que o Spinosauro abate o Triceratops vários segundos antes do que o Rex abate o dele e não é esse 1 segundinho só de libertar o dinossauro que fez a diferença eu não torço para ninguém, eu não tenho interesse em que o Spinosauro vença ou o Tiranossauro Rex vença eu só quero gravar um vídeo divertido e observar aqui o resultado das lutas e tirar minhas próprias conclusões então, o que eu fiz foi isso aqui vocês, quero que todos analisem e vejam junto comigo se isso pode influenciar no resultado não pode gente, olha aqui eu clico, liberto clico e liberto dá 1 segundo de diferença, isso aí não faz diferença nenhuma nessa prova e o Spinosauro matou o dinossauro dele com uma diferença de vários segundos vários segundos, ia ter sido até mais de 10 segundos então não foi isso que definiu a vitória do Spinosauro e eu não torço para o Spinosauro a prova de hoje vai ser com os Stegossauros então vamos libertar aqui vamos lá pronto, soltamos os 3 ali vamos soltar 3 aqui pronto os 3 Stegossauros estão sendo soltos ali estão sendo soltos aqui vamos esperar os 3 entrarem nos gramados se espalharem e aí a gente solta e dessa vez a gente vai começar pelo Tiranossauro Rex porque mesmo que isso não faça diferença eu vou manter o equilíbrio fazendo cada episódio cada prova na verdade eu vou soltar um primeiro já que não dá para libertar os dois ao mesmo tempo eu não tenho como fazer isso então dessa vez quem eu vou libertar primeiro é o Rex já tem 2 Stegossauros de cada lado terceiro Stegossauro saindo aqui o segundo ainda está saindo lá aqui já tem os 3 Stegossauros soltos esse Stegossauro aqui ele é geneticamente modificado ele é um pouco mais forte de dano e é um pouco mais forte de resistência ele é feito para dar trabalho mesmo para ferir mesmo os predadores o terceiro acabou de sair já está se deslocando aqui pelo campo pronto eles já estão soltos andando para onde eles bem entendem agora também tem o fator sorte e agora vamos libertar o Tiranossauro Rex libertado o Spinosauro libertado olha a diferença de tempo que coisa insignificante o Tiranossauro Rex está aqui o Spinosauro já está aqui o Spinosauro gritou e vai começar a andar o Spinosauro gritou e também vai ficar livre o Tiranossauro começou a andar agora o Spinosauro já andou já estão os dois livres o Spinosauro até parou agora o Tiranossauro está indo ele já deu de cara com o Stego o Spinosauro já deu também vamos acompanhar aqui de cima olha lá o Tiranossauro está um tempão ali parado o Spinosauro já até passou a frente foi libertado depois já está mais na frente então não é isso que faz a diferença se o Dinossauro vai ganhar ou não ok? não reclame coisas bobas como isso isso aqui é uma bobagem e agora vamos acompanhar aqui a prova o Spinosauro foi beber Tiranossauro Rex parece que está esperando eles terminarem de comer sei lá o que ele está fazendo vamos ver quem ataca primeiro porque vai ganhar ponto quem matar mais e quem matar primeiro então pode até fazer dois pontos aqui pode rolar um 2x0 por exemplo o Spinosauro parece que vai iniciar uma batalha com o Stego e o Tiranossauro também vamos começar quase que ao mesmo tempo já começou aqui o Spinosauro mordeu primeiro e também levou uma e é bem forte já está com a saúde baixa e o Tiranossauro Rex já está ali também na disputa com o Stegossauro aqui cada um levou uma Spinosauro parece que vai finalizar finalizou e o Spinosauro matou um Stegossauro vamos aqui esse Stego está bem ferido mas eles deram um tempo da luta o Tiranossauro está com a cabeça para baixo está bem danificado e o Spinosauro está lá comendo o Stego então assim já está na vantagem aqui o Spinosauro ele já conseguiu abater um Stego e o Rex não abateu nenhum ainda além da quantidade ele está ganhando também na velocidade então se terminasse agora essa partida o Spinosauro faria dois pontos agora o Rex está aqui se recompondo ele desistiu do Stego está bebendo água e o Spinos já vai para a segunda vamos lá rosnou mas levou levou e esse golpe do Stego está bem forte vamos ver quem morde primeiro bem o Spino já deu a sua dentada vamos ver quem vai acertar esse próximo golpe que acho que vai definir a luta estão se estudando e leva o Spinosauro leva o segundo golpe parece que já era para o Spinosauro ele vai morrer não vai conseguir e aí não deu para o Spinosauro vitória do Stego o Spinosauro só abateu um o Rex abateu aqui o Stegossauro ele consegue abater o primeiro Stegossauro só agora empata com o Spino em quantidade de abate só que ele tem a chance de passar a frente porque ele está vivo ainda agora em velocidade o Spino já fez um ponto então vamos lá acompanhar o Rex os Stegossauro estão começando a fugir já quebraram uma cerca mas vamos acompanhar aqui o Rex o Rex agora vai para cima do segundo Stegossauro vamos ficar com a câmera nele olha aí o Rex o Stegossauro já está se aproximando o Rex parece que se recuperou das feridas não está sangrando e já estão cara a cara Stegossauro e Rex vamos ver o ângulo de visão do Stegossauro o Stegossauro o Stegossauro é bem menor do que o tiranançado do Rex o Rex morde primeiro o Stegossauro devolve a mordida vamos olhar de fora que aí vem na proporção exata os dois estão muito feridos e eu acho que quem levar o próximo golpe já perde a batalha e é o Stegossauro e é o Stegossauro que acerta primeiro o Rex já era ele vai finalizar o Rex vamos acompanhar aqui e ele mata o Tiranossauro Rex assim como fez com o Stegossauro então eles empataram em quantidade de Stegossauro cada um só conseguiu abater um Stego mas mais uma vez o Spinosauro abateu antes o seu Stegossauro e por isso o Spinosauro faz mais um ponto e agora ele está com 2 a 0 na disputa entre os dois é isso galera esse segundo episódio dessa disputa ferrenha essa disputa palma a palma entre Tiranossauro e Rex termina por aqui lembrando que teremos mais muitas provas e ainda dá para o Tiranossauro Rex passar o Espino serão vários quesitos inclusive terá uma que eu vou quebrar o muro deixar os dinossauros fugirem e ver quem mata mais seres humanos e também vai ter o confronto direto entre eles que eu vou botar para lutar vários Spinosauros contra vários Tiranossauro Rex e cada luta dessa fará um ponto então dá para virar bem fácil deixa o like vamos continuar aqui com essa disputa um abraço e até a próxima valeu tchau tchau tchau